já mata tudo velho tem diário aqui é um assassino ação da sua filha do barco e não está aqui na hora de não acima não é soldado incendiário que é bom ninja soldado não ele é incendiário pra mim sabe o que é 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 da hora mas aí que a regra que o pato a carreira pegar a bandeira então não tem graça então não tem graça saudades lágrimas vezes o recorte 1.5 1.7.5 não está respondendo que eu também não gosto não gosto de você a capa não é diferente da equipe de rincos ele não liga o que não está respondendo ouro a bancária após ele é uma casa não falou isso não do outro lado o meu deus para a noite a hora da folha de gênero o ptf na veia da missa e de piscina é muito bom na moral que eu sei velho Eu sou da equipe azul, que equipe vocês são? Vermelho Vermelho Sou da equipe do jesuiz Não esquece a safa Manufo a safa Manufo Erick a safa Eita maninha Tá banido a Erick a safa